Então, a teoria do ponto fio de acomodação são duas teorias que explicam o ponto. Apenas diz que todo o sistema vivo possui um ponto de referência, ao qual ele se retorna tanto na perda de massa corporal quanto em ganho. Em geral, o metabolismo é a forma do corpo exercer o controle, que é o que está lá no modelo e está com o metabolismo. O segundo ponto, que é o ponto de acomodação, diz que a massa corporal está interessa em organismo ambiente, como eu comentei com vocês anteriormente, essa teoria coloca toda a responsabilidade dentro da pessoa, ou seja, a pessoa responsável pelo peso. Então é isso aí pessoal, eu vou parar nessa parte aqui, daqui a pouco a gente volta, nos próximos vídeos a gente volta continuando. Bons estudos a todos! Bons estudos a todos!